Olá, meus amores do meu canal, sejam muito bem-vindos! Olha só, meus amores, vocês estão aqui comigo na minha casinha humilde, por aqui, e aqui, olha, eu tô morando aqui, tá? Vou mostrar a vocês o tour na minha casa, até, né, eu tô assim, despejada da minha vida, ai, a minha vida tá terrível! Se inscrevam no canal, depois eu vou passar nos vídeos, eu só vou estar falando aqui com vocês conforme vai andando aqui as coisas. Minhas, nem tem luz, gente, me perdoa, tá sem luz, depois, vamos ver se o vizinho ajeita aqui pra mim, tá? Mas, aqui é o meu fogãozinho, eu tenho que fechar todo dia, daqui a pouco eu já vou tirar as coisinhas daqui, tudo ensacadinho, porque cai em salto! Não é triste, tá? Olha a vida da gente! Aí, aqui, olha, é um fogãozinho bonitinho, graças a Deus, tem meu gás, meu bujão de gás, minha garrafinha, minha padelinha, gente! Aqui, ó, a minha geladeira, tá? Eu pego ela no vizinho, aqui geladinha, boto, tá? E esse é o tour da minha casa, aqui é o balde onde eu boto a agulha, mais ou menos, pra cozinhar, tá? Aqui, ó, gente, ó, meu banheiro, tá tudo aberto desse lado, a entrada é assim mesmo, gente! Mas é por enquanto, tudo tem um tempo, certo? E determinado, ali tem uma perereca, ai, amor de medo! Ali no balde, gente, como que eu vou tomar banho? Dentro do balde, ela tá, meu Deus, aqui, olha, tem uns paldes que eu guardo, comida, olha, eu vou mostrar a vocês, gente, a comida, ó, tem comida, tem copo, tem panela, gente, aqui, mostra! Tá, ó, tá tudo guardadinho aqui, que é pra mim, certo? Aí, aqui, tem os produtos que eu fiz, a gente, que eu vou mostrar a vocês, ó, margarinha, ó, minhas coisinhas, gente, poxa! Aqui, ó, aqui, ó, aqui, gente, tá vendo? Tudo em patinho, eu guardo, todo dia tá louca, aqui tem arroz, ó, todo dia é louca! A vida é essa! Eu só peço a vocês que se inscrevam, se inscrevam no meu canal, tá? Deixa bastante like, 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 pra poder as coisas andarem bem direitinho e eu conseguir amizades boas aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir bastante amizades boas e as coisas vão fluir na minha vida. Essa tristeza que segura o meu peito vai sair, porque Deus é mais, Deus é mais! E eu conto com vocês no meu canal, tá? Beijo, beijo! E é isso, gente, no coração da Melissa, tá vocês, sempre está...